Olha o alicatezinho da arma, mano. Isso aqui tu costa na final, amor? Aí tá bom já. É, eu não dei nem clica. Tá aqui embaixo. Isso aqui é bom porque não pode subir, ó. É, não pode subir. Não pode subir. Mas dá pra colocar uma bombinha ali, tá? Eu vou comprar uma bombinha nessa. É, a melhor bombinha que tem é assim. Você não força o bico. Senão você quebra o bico. Se você meter a sua... Esse bico fino, se você... Conforme você vai... Você vai colocar a bombinha nossa. As bombinhas que a gente tem. Ela quebra o bico. Você vai fazendo assim e toca e quebra o bico. Por isso eu comprei esse daí. Ela tem a mangueirinha ali. Essa daí é qual? Não, essa daí é bico fino. Tá vendo, ó. Esse bico grosso. É, ali em verde. Só que o pneu dele é... O pneu dele é sem câmera. É. Ele tá com tubo ali dentro. É um líquido que você coloca aí dentro. Tipo de borracha. Quando ele expõe o ar, ele seca. Aí quando o furo... Ah, daí quando ele seca... Só assim rasgar aqui não. Daí rasgar... O furinho pequeno é o... Velho. O líquido vira uma cola. Tá bom de ver. Ah, tá bom. Tá bom, né? Tá bom. Põe mais um pouco. Vai tirar. Vai tirar. Ó, você vem. Da frente eu vou deixar do jeito que tá. Tá vazio. Opa, ea? Tudo bem? Da frente não é... Você sai de cheirinho. É. De trás tava dando barrigada. Ah, você é barrigada.